Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem alterar as permissões da aplicação do Uber. Para isso vocês vão a definições e depois tocam em aplicações. E agora vão tocar ali onde diz gerir aplicações. E nesta parte vocês vão ter que procurar aqui a aplicação do Uber. Muito bem, está aqui a aplicação do Uber. Eu vou tocar aqui por cima. E aqui eu vou tocar aqui onde diz permissões de aplicações. E chegando a esta parte eu vou fazer a alteração. Neste caso eu vou retirar as permissões que dei à aplicação do Uber. Toca aqui em recusar. E vou fazer o meu esmerecimento para todas as outras permissões que eu quiser alterar. Portanto, é tudo pelo vídeo de hoje. Espero ter-vos ajudado. Se gostaram do vídeo deixem um like, subscrevam ao canal. Até a próxima e tchau!